Fala meus queridos híbridos e carnívoros, aqui quem tá falando é o Scorpius Rex e eu estou trazendo esse vídeo pra trazer mais curiosidades e algumas dúvidas e eu ia tentar responder porque o Alossauro Big Rock e o Carnotarudermo se uniram ou dizendo não se atacaram, vai dizer que eu chamo o Alossauro de Big Rock porque né, enfim é legal, e é uma fêmea antes que vocês me perguntem, enfim, já foi confirmado enfim, o Alossauro Big Rock porque ele não atacou o Carnotarudemo bom, pelo que a gente viu, o Carnotarudemo estava numa, meio que numa jaula eu esqueci o nome daquela, onde prendia eles, né, um caixão, eu não sei, enfim e eles estavam simplesmente presos até que foram soltos, não me lembro o motivo agora não me lembro porque, enfim, eles foram soltos e o Owen meio que ficou pá pá entre eles e em vez de eles tentarem lutar, brigar pra tentar pegar o Owen não, no máximo que teve foi um afastamento de focinho, acho que foi o Alossauro que afastou o Carnotauro e nada de mais, depois disso, os dois simplesmente não se atacaram estavam no mesmo ambiente, estavam no mesmo local e nada de batalha teve um mando que o Carnotarudemo iria caçar, mas o Alossauro foi mais ágil e caçou o primeiro pois é, ambos tem um tamanho similares e dá pra ver que o Carnotarudemo é bem mais parrodinho do que o Alossauro mas o motivo que eu acredito que eles não tenham lutado é pelo fato de não terem necessidade nenhuma de brigar por que eu digo isso? pensem comigo, beleza e tem um grande predador, tem um outro predador em sua frente você, a primeira coisa que você pode fazer, pelo menos no meu ver, que um animal faria era talvez estranhar, de fato mas eu acredito que tem um ditado, quando um não quer, dois não querem ou dois não brigam por que? dá pra ver que quando, acho que foi o Alossauro que deu um esbarrão no Carnotauro o Carnotauro não reagiu como uma ameaça pra mim aquilo foi meio que um afastamento pro Carnotauro tipo, ô, chega pra lá, sai da minha área meio que como se fosse um aviso e no meu ver, quando eu vi isso eu não tinha entendido o motivo do porquê de esterem brigados então, acredito eu que o Carnotauro não quis brigar com o Alossauro ele preferiu se afastar do Alossauro porque não tinha motivo exato por que lutarem não tinha falta de comida e também o território não era nenhum dos dois então, acredito eu que apenas o Alossauro se eu não me engano que deu esbarrão no Carnotauro fez o Carnotauro se ligar tipo, ô, foi mal, vou sair daqui e por que, então, o Carnotauro não atacou depois que ele se encontrava novamente eles estavam no mesmo ambiente justamente por terem comida e não terem a necessidade de brigarem ok? acredito que eles tiveram uma certa distância e justamente por este motivo não quiseram brigar a não ser que tivesse uma cena descartada deles brigando mas aí já é outra história tô falando do que aconteceu no filme e esse é minha visão do porquê deles não terem lutado simplesmente porque não havia necessidade de brigar apenas foi um aviso o Alossauro avisou pro Carnotauro olha, sai da minha área ou melhor dizendo, sai daqui eu não gosto da sua presença e o Carnotauro entendeu isso e não quis brigar ele meio que respeitou o espaço do Alossauro e outra, agora eu vou falar das curiosidades bom, uma curiosidade sobre o Alossauro que muita gente vem me dizer que eu também já fiz um vídeo sobre isso é que o Alossauro de Big Rock que eu gosto de chamar de Big Rock ou Big, né? apenas Big que eu gosto de chamar de Grande porque é um Alossauro enorme enfim, apesar, né? enfim, vamos lá a espécie desse Alossauro já foi confirmada pelos próprios produtores se eu não me engano executivos que fizeram do Alossauro que, sim, pra quem viu Coleção de Dinossauro já sabe um abraço, Patrick enfim, pra quem viu sabe do que eu estou falando mas quem não viu eu vou lhes dizer aqui o Alossauro não é um Alossauro pelo menos de Jurassic World não é um Alossauro Fragilis exatamente pra quem acha que o Alossauro de Jurassic World é a representação de um Alossauro Fragilis está meio que enganado a espécie do Alossauro que foi nos mostrada no filme foi Jumatsuneni Jumatsuneni e não sei se eu estou pronunciando certo mas é mais ou menos assim Jumatsunemi ou Jumatsuneni ou Jumatsunemi eu não sei pronunciar mas não é um Alossauro Fragilis isso foi confirmado, tá galera? isso foi confirmado foi dito pelos próprios executores e o crânio uma coisa que difere é que o crânio desse Alossauro é um pouquinho diferente ah, mas é o universo da franquia claro que vai ser diferente mas, pelo incrível que pareça a subespécie de Jumatsuneni Jumatsunemi enfim tem um diferencial no seu crânio realmente ele não era um Alossauro que tinha um ele tinha só a própria característica própria característica e vale dizer que tem mais de uma espécie de Alossauro e a quantidade pode te surpreender Alossaurodi são das minhas classes favoritas e outra coisa bem interessante acho que poucos sabem é que o Alossauro de Big Rock é uma fêmea isso também foi confirmado pelo próprio Colin quando fez uma entrevista eu vi na televisão quando ele fez uma entrevista que foi dublada por um cara daqui enfim falando que o Alossauro era sim uma representação fêmea o Alossauro de Big Rock é uma fêmea ah e vocês podem e muita gente teima porque não é um macho porque tem são chamativas tem espinhos não sei o que meus caros amigos a gente já aprendeu uma lição que não é porque tem cor chamativa que significa que seja macho Bigite enfim é outra coisa interessante é que o motivo que eu acredito que o escolheram o Alossauro de Matsunemi ou de Matsunei ou de Matsu alguma coisa foi pelo fato de tentar diferenciá-lo que ele é um Alossauro diferente do que todos nós estávamos acostumados e acredito que foi até justamente esse motivo pelo que eu me lembro que eles queriam um Alossauro diferenciado não queriam ter nos clichês porque justamente o Alossauro fragilis é o mais famoso da espécie Alossauro e acredito que talvez o próprio Alossauro jurássico um youtuber que eu particularmente gosto muito de assistir um forte abraço espero que você esteja assistindo esse vídeo pois todo vídeo que eu faço sobre Alossauro eu sempre vou dar um salve um alô para ele e até mesmo para o Carnotauro o Demo que também está meio que sumido aqui do canal mas eu acredito que ele possa ver então um forte abraço para você também caso esteja vendo bom galera essas foram as curiosidades sobre o Carnotauro e no caso sobre o Alossauro e o motivo de talvez eles não terem brigado uma dupla de amigos em tanto não é? pois é muito obrigado deixe sua opinião e até mais e aí Obrigado.